Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição, o seu canal de notícias sobre questões sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nós vamos fazer mais um plantão sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial. Nós vamos trazer aqui uma coletiva do Rodrigo Maia sobre este tema, muito importante. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Aqui é o canal que nós tratamos sobre questões sociais, sobre direitos sociais e nesse momento específico nós estamos tratando sobre o auxílio emergencial e neste momento sobre o plantão da prorrogação do auxílio emergencial. Roberto, o auxílio emergencial vai ser prorrogado, já foi prorrogado, como que está essa situação? Eu vou falar para você nesse vídeo aqui, ok? Mas antes, eu gostaria que você que é novo por aqui, se inscreva no canal, rumo a 450 mil inscritos, conto com você também, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e faça os seus comentários. Eu preciso saber como está a sua situação. Você está ainda em análise, aguardando o pagamento, você está com dificuldade de saber qual lote você faz parte, de entender o seu calendário, coloque aqui nos comentários, com certeza eu vou fazer essa triagem e irei responder aqui através dos vídeos diariamente. Bom pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo até porque tem muitos comentários aqui, hoje mesmo eu vi vários comentários das pessoas dizendo o seguinte, Roberto, você está comentando aí sobre a possível prorrogação até 31 de dezembro ou até março, mas o auxílio já não foi prorrogado? Gente, nós tivemos a primeira prorrogação. Agora, após a quinta parcela que vai ser agora no mês de agosto, não tem ainda definida a prorrogação. O que se tem é estudos, o próprio governo já se manifestou em relação ao posicionamento de abrir para o Ministério da Economia em realizar o estudo da possível segunda prorrogação. O que nós temos é isso. O presidente da República não encaminhou para o Congresso ainda nenhuma informação em relação à prorrogação, em relação ao Renda Brasil. Então, ventila-se muito essa questão do auxílio já prorrogado. O auxílio ainda não foi prorrogado. Não temos a segunda prorrogação. O nosso canal aqui é um canal que traz informações atualizadas, informações sérias, um canal sério. E eu agradeço a você pela confiança de estar aqui comigo, mas pelos comentários eu fiquei preocupado. Muita gente mencionando que o auxílio emergencial já teve a segunda prorrogação até dezembro. Não. O que nós temos aqui são a fala do presidente da República autorizando o estudo. Nós temos aqui o ministro Paulo Guedes falando que nós teríamos aí mais pelo menos dois meses de dificuldade. Nós temos o próprio secretário-geral do Tesouro dizendo que, olha, vamos ter dificuldade. Precisamos sim avaliar a possibilidade da segunda prorrogação. Nós temos o próprio Pedro Guimarães falando que quem trata disso é o presidente da República juntamente com a equipe econômica. Nós tivemos aí o ministro Onyx Lorenzoni falando sobre o Renda Brasil que vai apresentar a proposta do Renda Brasil, a proposta do Renda Brasil até o final de setembro. Inclusive gravei um vídeo falando sobre isso. E nós temos algumas coletivas do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se posicionando em relação à prorrogação do auxílio emergencial. E eu vou trazer essa informação para você neste vídeo. Nós fizemos um recorte aqui da coletiva do Rodrigo Maia de ontem falando sobre a questão da possibilidade dessa prorrogação até março, sobre a questão do diálogo entre o governo e o Congresso, as questões de fato. Então fique muito atento a isso. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te esclarecer. Ainda não tem prorrogação do auxílio emergencial. E eu vou colocar aqui para você, daqui a pouco, o que pensa o presidente da Câmara dos Deputados. Porque é o seguinte, nós falamos sim, olha, o governo já abriu o diálogo para a prorrogação até dezembro. Ou mais duas, três parcelas, enfim. Também ventilou na mídia aí a questão da prorrogação até março. Só que tem um detalhe. Para ter essa prorrogação até março, veja só, teria que elastecer, teria que prorrogar o estado de calamidade pública que vai até dezembro. Teria que ter um novo decreto. E esse novo decreto teria que passar pelo Congresso. Pelo Congresso. E o Rodrigo Maia já falou, olha, se for ter que prorrogar o estado de calamidade até março que seja, que ele não iria pautar. Ele não iria colocar em votação essa análise da prorrogação do estado de calamidade pública. Então já começa aí um impasse político muito grande, entendeu? E o governo veio e desmentiu, falou, olha, não tem essa questão da prorrogação até março, enfim. Por isso que eu costumo trazer aqui a notícia e sempre com fonte, eu trago a notícia e trago também os vídeos dando seus devidos créditos aonde o Bolsonaro está comentando, aonde o Oníquo Lorenzoni está falando, aonde o senhor Rodrigo Maia está falando, porque é um dever deles de se pronunciar e um direito nosso de saber como que está essa questão do auxílio emergencial. Existe uma regra que os atos administrativos têm que ser públicos e muito mais. Essas coletivas que eles dão é justamente para manter a sociedade atualizada do que está acontecendo. Então a nossa função aqui também é manter vocês atualizados. Então veja, agora eu fiz esse recorte, vou dar o devido crédito aqui para a Câmara que fez essa coletiva e gente, preste atenção na fala do Rodrigo Maia e você tire as suas próprias conclusões, ok? Então cuidado com essa questão, está prorrogado até dezembro, até março, não está prorrogado. Nós estamos aqui na torcida e sempre quando eu falo, eu acredito, é uma opinião minha, ok? Eu acredito, eu acredito que será sim prorrogado. Tem algo oficial? Não. É uma opinião minha. Até porque nós ainda estamos vivendo um momento de crise no país e eu não acredito, de verdade, eu não acredito que o governo vai deixar milhões de brasileiros na mão porque agora, dia 18, termina o auxílio emergencial, quinta parcela para o Bolsa Família. No dia 28, inicia o pagamento para a quinta parcela do primeiro lote e em setembro milhões já voltam ao seu status normal. Bolsa Família volta a receber o seu valor do Bolsa Família e quem é auxílio emergencial após a quinta parcela? Em setembro não tem mais nada, principalmente o pessoal do primeiro lote, ok? E aí como que vai ficar? Os invisíveis que o governo falou que descobriram? Precisa ter o apoio ainda do governo. Então eu acredito que enquanto não tiver o Renda Brasil funcionando, até porque nem tem o projeto ainda de lei do Renda Brasil, o governo vai ter que realmente ajudar essas pessoas e acelerar o processo do Renda Brasil. Fique agora com a voz do Rodrigo Maia e tire as suas próprias conclusões. A posição de parte dos líderes, o Arthur está aqui representando isso, que primeiro, de forma nenhuma, a presidência da Câmara vai pautar, e eu espero que o governo não encaminhe, nenhuma prorrogação do estado de calamidade. Para que isso não seja o instrumento de se utilizar a PEC da guerra, olhando o próximo ano, quer dizer, usando a prorrogação do estado de calamidade como instrumento para furar o teto. Então essa é uma questão. A segunda parte é que nós devemos e vamos retomar o debate sobre o gasto público. As três PECs que o ministro Paulo Guedes encaminhou no ano passado para o Senado, que tratam como todo do pacto federativo, propostas que são muito convergentes que estão na Câmara, como a do deputado Pedro Paulo, que nós queremos, junto com o Senado, retomar esse debate. Nós entendemos que se nós queremos espaço para investimento, espaço para ampliar recursos, investimentos para a sociedade, nós não podemos olhar o endividamento público como uma solução, furar o teto dos gastos como uma solução. Nós precisamos voltar a discutir, primeiro, a questão do teto de gastos e os seus gatilhos. Eu acho que se nós conseguirmos avançar rápido nesse tema, nós vamos abrir um espaço no momento que, de fato, o Brasil precisa de investimentos privados, principalmente, mas também público. Ninguém está negando isso. Agora, desorganizar o que foi construído, o que tem apoio da equipe econômica e tem apoio majoritário na Câmara de Deputados, que é o teto de gastos e a pressão que o teto de gastos faz pela melhoria do gasto público, nós não vamos abrir mão disso. Então, na conversa, nós deixamos isso claro ao ministro, que é a nossa posição. Nós entendemos que a calamidade acaba no final do ano, que a PEC da guerra acaba no final do ano e que, se todos nós queremos encontrar caminhos para melhorar a qualidade do orçamento de 2021, esses caminhos precisam ser encontrados no orçamento de um trilhão ou no limite do orçamento de um trilhão, 485 bilhões mais ou menos, que é o limite do orçamento primário para o próximo ano que está projetado, somado a mais de 300 bilhões de subsídios tributários. É dentro dessa realidade que a gente precisa conseguir os recursos e o espaço fiscal para que a gente possa olhar 2021 ainda como um momento que todos nós sabemos dos passivos, da herança que vai ficar da pandemia, do desemprego alto que vai ficar, do endividamento alto que vai ficar e da falta de recurso para investimento público. Agora, isso tudo precisa ser construído baseado na responsabilidade que o governo tem e que o parlamento também vem tendo nos últimos anos, organizando um orçamento onde a sociedade não pode, não deve pagar a conta desse Estado brasileiro, que foi construído ao longo de muitos anos, mas principalmente depois da Constituição, que é um Estado que, infelizmente, ele não gera naquilo que arrecada a qualidade do serviço que nós todos gostaríamos em conjunto. Então, a mais emergencial de todos é a questão do teto de gasto, é o pacto federativo. Nós vamos conversar com o presidente Davi, com os senadores, eu junto com o Arthur e com outros líderes, para que a gente faça um grande acordo entre nós. Nós estamos com a reforma tributária caminhando bem. A CBS, que é uma ótima proposta encaminhada pelo ministro Paulo Guedes, o IBS, da Câmara e do Senado, todos são muito convergentes e a gente quer trabalhar junto. Isso vai destravar o crescimento, porque isso vai melhorar a competitividade do setor privado, a simplificação dos impostos de bens e serviços, mas, por outro lado, nós precisamos melhorar a qualidade do gasto público e só tem um caminho. Não tem jeitinho, não tem esperteza. O que tem é uma realidade. Nós já temos uma carga tributária de mais de 33% do PIB, somado ao déficit primário. Nós precisamos entender que essa conta, para que a gente possa voltar a investir, a solução dela está dentro do governo e está dentro do Congresso. E é com essas PECs que o governo mandou de forma competente no ano passado que nós temos que construir a solução para que a gente possa ter recursos para manter a máquina, mas que a gente possa ter recursos para investir nos Estados brasileiros. Presidente, qual seria a solução, qual seria o caminho para conseguir encaixar a possibilidade do auxílio emergencial? Isso é um outro debate que o governo vai fazer em outro momento. A nossa preocupação hoje foi nem entrar nesse debate. Nós sabemos, e quero deixar clara a minha posição, que eu já disse na semana passada, eu concordo com o governo que não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Nós temos que construir um caminho, mas esse debate nós vamos fazer em outro momento. O que está nos preocupando é o número enorme de matérias que vem saindo da imprensa, que vocês vêm veiculando, que vai se organizar um jeitinho para explodir o teto de gastos. Você explode o teto de gastos de um lado e a economia afunda do outro. Nós queremos continuar com a nossa responsabilidade, com o tempo de paciência, equilíbrio. Essa pandemia foi muito forte na economia, foi muito forte principalmente na perda de vidas, mas para retomar, depois que esse período passar, para retomar o caminho correto, o fluxo correto daquilo que a gente vinha fazendo em conjunto com o ministro Paulo Guedes desde o início do governo Bolsonaro e antes com o presidente Michel Temer, nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro precisa ficar de lado.